Se bora te agarra Rapaz, essa é pra chorar em Guarani, meu parceiro Que isso? Chora demais Sentimento dividido num tempo perdido Buscando te ter Sinto no ar que respiro Seu cheiro prefiro Não lembra você Ficou marca evidente Que vive presente No meu coração Por caminhos diferentes O amor entre a gente Não teve razão E mais já chega se não dá Desculpa amor, vou te deixar Sei que vai me entender Adeus, foi bom te conhecer Vou dar paz pro coração Nessa solidão Tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída é ter que esquecer Vou dar paz pro coração Nessa solidão Tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída é ter que esquecer Você 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 Tchau 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 Tchau, tchau.